Cidade Submarina Estralando William Lundgren e Julie Adams Versão Brasileira IC São Paulo Cidade Submarina O mar, mais que qualquer outro reino da natureza, tem estimulado a imaginação da humanidade desde os primórdios da história. O conhecimento do oceano é mais que uma questão de mera curiosidade. Nossa própria sobrevivência pode depender disso. Estamos apenas no limiar da exploração do mundo do espaço interno. O homem agora, na sua tentativa de adquirir maiores conhecimentos, está retornando ao lar ancestral de todas as coisas vivas que é o mar. O Manta Ray, um submarino hidrojato especialmente fabricado, com capacidade para 12 pessoas, está transportando um grupo de oceanógrafos para um local previamente selecionado, onde eles marcarão o lugar da primeira colônia humana permanente a ser estabelecida no leito do oceano. Medirão e verificarão também as correntes oceânicas, pois os oceanógrafos acreditam que esses rios do fundo do mar retém o segredo das condições atmosféricas. Se pudermos aprender a controlar essas correntes, poderemos um dia ser capazes de controlar o clima do mundo. A conversão de água salgada em água potável é outro projeto vital para uma população mundial sempre crescente, assim como reunir informações para localizar a ponte e o trajeto das marés.